Sejam bem-vindos ao canal Crisleane Show. Hoje nós vamos para um show de velhinhas personalizadas feita pelas mãos de fadas da nossa querida parceira Michele. O tema, seja qual ele for, com certeza irá contar com uma velhinha maravilhosa e pensada com todo amor e carinho para este momento mais que especial. Um, dois, três, quatro aninhos. Todas as datas são inesquecíveis e merecem ser comemoradas. Vejam os detalhes e o capricho em cada uma dessas velhinhas. O nome, o tema, tudo pensado exclusivamente para este momento mágico e especial na vida do seu filho e da sua família. A velhinha já é linda. Na decoração ela fica ainda mais magnífica e charmosa, de diversos temas, sempre algo especial. Vejam, seja ela do Toy Store, balões, praia, patati patatá, não importa, é sempre lindo. O poderoso chefinho sempre marcando presença nos nossos eventos, assim como os Vingadores, o PJ Maxx, dinossauros, enfim, você pede o tema e a Michele se inspira e faz algo lindo. O Fortnite, tema super em alta, também não ficou de fora. E os clássicos eternos, a produção sempre parece que é até em série, porém para cada criança a um toque especial. Galinha pintadinha, mini rosa, mini vermelha e, claro, os clássicos dos 15 anos. Tudo lindo e incrível. Espero que você tenha gostado, se inscreva no nosso canal.